No auditório do Tecpar, na cidade industrial de Curitiba, um evento importante para a saúde pública aconteceu, celebrando uma década de implementação do método Volbachia no país e destacando o impacto do projeto na luta contra arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O método é um método sustentável, é uma bactéria que está aí na natureza, muito comum, e foi descoberto lá atrás, há mais de 15 anos, de que quando presente no Aedes aegypti, ela bloqueia os vírus que o mosquito transmite, como dengue, zika, chikungunya, os diversos sorotipos de dengue e também febre amarela. Caso um dia o Aedes aegypti for um vetor de febre amarela urbana, também bloqueia o maiaro também, que é outro vírus que tem no Brasil, entre outros. O método Volbachia é um programa internacional que atua em mais de 20 cidades de 14 países. No Brasil, a iniciativa é conduzida pela Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde. Nós vivenciamos esse ano a maior epidemia que o Brasil já teve na sua história, então é um bom momento para se expandir e que a gente consiga escalonar cada vez mais as inovações do nosso território. A capital paranaense abriga a construção da maior biofábrica de volbitos do mundo, uma iniciativa essencial para a distribuição em larga escala de mosquitos Aedes aegypti com a Volbachia. Vai ter essa capacidade de 100 milhões de ovos por semana, pelo menos 6 vezes, 8 vezes do que a gente produz hoje no Brasil, então vai aumentar essa capacidade e com isso a gente vai poder atender nos próximos 5 anos cerca de 70 milhões de brasileiros, a proteger mais pessoas em vários lugares do Brasil. Então nós podemos ver o alcance de quantas cidades isso poderá abranger em todo o território brasileiro e nós esperamos que muitas delas no estado do Paraná. Além de Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, Uberlande, em Minas Gerais, Presidente Prudente, em São Paulo, Natal, no Rio Grande do Norte e Joinville, em Santa Catarina, completam a lista de municípios beneficiados. Há muitos anos se tenta controlar a população dos mosquitos e se viu que isso realmente é muito difícil, então esse controle é muito melhor. Em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade onde a tecnologia já é utilizada há alguns anos, os resultados foram significativos. Redução de quase 70% dos casos de dengue, 56,3% de chingungunya e 37% de zika. Na Austrália, onde o método foi implementado inicialmente, observou-se uma redução de quase 100% nos casos de dengue em várias áreas monitoradas. A expectativa é de que, com a ampliação da tecnologia, mais regiões no Brasil possam se beneficiar, aliviando os sistemas de saúde de sobrecargas relacionadas a essas doenças. Essa biofábrica que vai ser inaugurada pode chegar a atender 140 milhões de pessoas em 10 anos. Então é um escalonamento que, no passado, a gente não teria condições se esse tipo de investimento não fosse feito.